E o desafio de hoje é o último a sair do Vila Trampolim vence. Serão vários desafios e quem perder dois desafios vai ser eliminado. E aí meninas, estão preparadas? Sim! Então vamos começar... Eu acho que não é muito. Então vamos começar com o nosso primeiro desafio. Qual é? Desafio qual é? E o primeiro desafio vai ser pica e pega. A última pessoa que me pegar marca sua primeira derrota. Lembrando que duas derrotas está eliminado. Então meninas, entenderam o desafio? Sim! Então está valendo! E aí? E aí? E aí? Quem pegou primeiro? Eu acho que a mamãe pegou por último. Será? Não, como é? O que aconteceu aí? Quem veio você correr? Vocês olhos estão... Eu estou com um ponto negativo? Um ponto negativo. Então quer dizer que você marca mais um negativo e eu estou fora da disputa? Isso mesmo! E o próximo desafio é salto nas formas. Não pode quebrar a forma para vencer. Tem que soltar na cama elástica e passar por dentro da forma. Quem errar mais vai marcar mais um ponto negativo. E quem tiver dois pontos negativos está eliminado. Vamos ter a forma. Esse quadrado que é o mais fácil. Depois temos o círculo que é médio. E por último o pequeno retângulo. Impossível para a Jéssica. E a Helena tirou a forma mais fácil no sorteio. O quadradão. Vamos lá então? Preparada? Sim! Valendo! Calcula e vai! Vai Helena, vai Helena! Aê! A Helena conseguiu! E no sorteio a Jéssica ficou com o círculo. O médio e a dificuldade. Eu tinha que ficar com a dificuldade média? Eu podia ter ficado com a fácil, né? Olha o meu tamanho! Será que eu consegui passar aqui? Acho que sim! Vamos ver! Se eu errar mais uma vez eu estou eliminada! Parada, Jéssica? Não, eu estou com medo! Então valendo! Ah, isso mesmo! Um, dois, três e... Eu vou fazer igual a Helena, suar! Ah, que eu não faço aqui! Pode pular quando quiser? Pode! Agora a Laurinha! E a Laurinha pegou a forma impossível! Será que ela vai conseguir? Vamos ver! Ah, não sei! Ai, não, eu estou nervosa! A altura está boa? Está, só que está torto! Então vai! Valendo! Ah! Iiiiih! Uau! Foi o melhor pulo! O melhor pulo! Mas... Então, um ponto! Um ponto negativo para a Laurinha! Ai, não! Eu não posso errar mais nenhuma vez! Eu estou na vantagem, menina! E o próximo desafio é a luta do cotonete! Quem vai perder? Pessoal, como a Helena está com uma vantagem e não perdeu nenhuma, vai começar o desafio Jesse contra a Laura. Quem ganhar vai contra a Helena e quem perder o desafio, com isso, ganhará um ponto negativo! E valendo! E valendo! Laura, como você venceu a primeira luta, você está salva! E agora o desafio vai ser Jéssica contra a Helena! Como a Laura ganhou, a Laura está salva! E o desafio final é Jesse contra a Helena! Quem perder, marca um ponto negativo! Lembrando que a Jéssica tem um ponto negativo! Se ela perder, está eliminada! E valendo! E o próximo desafio é o Pacur Neon do Vila Trampolim! Quem for mais longe e mais rápido, vence! Valendo, filha! A Laura sai muito rápido, hein? Maurinha, você foi muito feliz! Muito bem, você quase completou todo o percurso! Parabéns, viu? Vamos aí agora, torce para eles não te passarem, tá bom? Tá bom! Helena, está preparada, Helena? Sim! Então, valendo! Boa, Helena! Boa! E agora? Quer desistir? Já está bem, está longe já! Quer desistir? Então, pula, pula aí! Uhul! Boa, Helena! Helena, você foi muito bem! Você foi até o quinto obstáculo! Parabéns, viu? Agora vamos torcer para a mamãe no passado quinto, tá bom? E agora, a última desafiante é a Jéssica! Lembrando que ela tem que, no mínimo, cinco obstáculos! Cinco argolas, né? Cinco obstáculos! Senão, você está eliminada! Eu tenho que passar por cinco obstáculos? Foi o que a Helena conseguiu! A Laura veio quase no final! Vamos lá! Valendo! Nossa, é muito difícil, gente! Terceiro obstáculo! Agora, terceiro obstáculo! Jéssica, tem uma triste notícia! Você está eliminada! Uau! Fica para a próxima! E o próximo desafio é arremesso do cubo no sexto! O desafiante tem que vir saltitando no pula-pula e arremessar o cubo até o sexto! Quem perder, marca mais um ponto negativo e está eliminado, restando somente o vencedor do desafio! E aí, Helena? Está preparada? Sim! Então, valendo, Helena! Ai, ai, ai! Errei o primeiro! Valendo! Segundo arremesso, Helena! Aê, boa, Helena! Terceiro arremesso, Helena! Helena, terceiro e último arremesso! Ai, ai, ai! Essa eu não posso errar! Aê! Laurinha, você precisa acertar três arremessos para eliminar a Helena e vencer o grande desafio! Está preparada? Mais ou menos, mas está bom! Um ponto para a Laura! Mais dois arremessos, vai, Laura! Mais dois arremessos! Segundo arremesso, valendo! Dois pontos! Terceiro arremesso, Laura! Valendo, Laurinha! Uhul! Três arremessos! E a grande campeã desse desafio foi a Laurinha! Parabéns, Laurinha! Você foi campeã! E quem sabe teremos mais desafios como esse! Bom, pessoal! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar muitos likes! Comenta aí se vocês querem mais desafios assim! E não esquece de se inscrever no canal! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!